Olha o teu concerto, hein gordinho Olha o concerto Olha lá Esse é Engenheiro aeronáutico Aham Vocês conhecem o Velox? Tem o Colox, que é do Pedro E tem o Fitalox Olha lá Fitalox Esse é o Fitalox Né Beto? É o Fitalox Dos olhos Peraí, 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 tá faltando um reparo Se vai sem isso aí Tá ferrado Se vai sem isso, não sobe Esquece os detalhes Peraí, dá uma alinhada na asa Porque tá torto Olha só, ele quer alinhar a asa Ele quer alinhar a asa Depois de desdembrar A criança bate E ele que pegou o eixo Depois de tudo que é que nasce Eeeh Sai, mexe, aleirão Mas ficou melhor, velho Ficou melhor, rapaz Não uso limbo Vai, vai, vai Peraí Vai, vai, vai É que é soltar do chão, rapaz Ele é enjoado Vai, vai Vai, vai Vai, vai Rapaz, vocês não botam a fé na minha engenharia, não? Na engenharia sim, mano No avião, não Não No avião, não Lá vai o Contra o vento Fim do primeiro Sempre capaz Ah, não Ah lá, fita LOX voando Ao FITALOX O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um... Ficou melhor mesmo... O que eu vou ter que comprar é um... O que eu vou ter que comprar é um...